Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de quadrinhos e quadrinhos pesados. Che Guevara e o Astronauta de Lourenço Mutarelli. Dois quadrinhos que saíram pela Comic Zone. Vem com nós! Salve, rapa! Então vamos falar desses dois quadrinhos que há mais de 10 anos não saíam no Brasil, beleza? Um deles, do Lourenço Mutarelli, que inclusive tem vários originais aqui, ó. Tem uns originais pesados aqui. Esse aqui foi o primeiro original que ele me deu de 2002, quando eu conheci ele pessoalmente. E esse aqui é um que ele fez para a revista Caros Amigos, certo? Nós vamos falar dos quadrinhos dele um pouquinho e dos quadrinhos do Che Guevara. O primeiro que a gente está relançando é o Astronauta. Olha aqui a edição da Zarabatana, certo? Esse Astronauta eu gosto tanto dele que eu fiz até uma tatu, rapa! E esse quadrinho aqui, o Lourenço, é o roteirista, certo? Quem conhece bem a obra do Lourenço sabe que ele conversa nesse quadrinho, até com obras futuras, que ele vai fazer em termos de literatura. Livros que saíram aí pela Companhia das Letras, certo? Minha editora também, no momento. Olha que felicidade! Então esse quadrinho aqui é um quadrinho diferenciado do Lourenço. Por quê? Porque ele é baseado em fotos, certo? São fotos que foram tiradas na casa dele, na vivência dele. E uma história que ele escreveu exclusiva para esse quadrinho. O Caicão vai pôr as fotos aí do Astronauta Capa Dura, que a gente está preparando. Capa Dura, um pôster que também é uma capa, uma sobrecapa, certo? E um bookplate. Então também vem um caderno de extras. Muito foda, muito foda o caderno de extras que a gente elaborou, tá bom? Se você quiser comprar por uma Comic Shop, acaba fortalecendo mais o mercado nacional, certo? Tanto pela Monstra, como a Comic Boom, pela Comics Book Shop, ou por qualquer Comic Shop que esteja em qualquer região sua e próxima. Você acaba fortalecendo mais. E se você quiser comprar pelo site da Onda Sul, a gente também vende os quadrinhos no site da Onda Sul. Vou deixar o site da Onda Sul aí, o WhatsApp da Onda Sul, beleza? Que você pode comprar tanto os quadrinhos que a gente está lançando, como outros produtos que a gente faz no Capão Redondo, certo? Então além do astronauta, a gente está trazendo o Tchê, Os Últimos Dias de um Herói. Olha isso aqui, rapaz. Isso aqui estava esgotado há muito tempo. Essa obra aqui, mano, eu nem preciso falar, né, mano? Oster Held com o Brecher. Não, os dois Brecher, não é o caso, o pai e o filho. Precisa falar mais o quê? Olha isso, mano. Olha isso. Essa HQ vai trazer o prefácio pesado do meu amigo Guilherme Boulos, certo? Convidei ele para fazer o prefácio dessa edição. E aí, algumas pessoas falam, pô, mas você vai convidar um político e tal? Tchê Guevara também era um político, de certa forma, né? Um revolucionário político e politizado. Todos nós somos politizados, rapaz, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ter um cargo político, mas quer dizer que a gente é politizado. E tem mais. Eu vou deixar aqui minha posição bem pessoal. Eu sou a favor de pôr gente boa na máquina pública. E depois que a pessoa entrar lá, eu sou o primeiro a fazer resistência. Se vocês pegarem os meus artigos na cara dos amigos, na época do Lula, vocês vão ver que eu fui resistência, tá ligado? Que eu cobrei o governo do PT muito. Então, assim, eu sou contra o Estado, mano. Não sou contra a gente boa, tá? Nos cargos públicos, tá ligado? Olha o Fernandão trazendo meu café. É, o Fernandão é foda. Olha o Fernando direto da Comic Zone. Obrigado, Fernando. Valeu. Ó, obrigado. Tá, Fernando? Demais. Ó, convidar todos vocês para um cafezinho com a xícara vermelha, porque a bandeira pode não ser vermelha, mas a xícara é, tá ligado? Então, a todos vocês, rapa, que estão acompanhando aí o meu canal, que sabem das lutas que a gente tem no dia a dia, sabem que a gente faz um quadrinho com muito amor. A gente escolhe os quadrinhos aqui com muita ternura, com muito amor. O Thiago faz um trabalho excepcional de diagramação, de capa. A maioria dos títulos gringos, ele também que escolhe, tá ligado? E os nacionais, é claro que eu encabeço, certo? Principalmente quando é para escolher obras como do Astronauta, do Tchê, tá bom? Eu vou deixar os links aí também pela Amazon. Se você quiser comprar pela Amazon, você compra o link, tá aí o link do meu canal. Se não quiser, compra nas Comic Shops, que aí você acaba fortalecendo. Ou, como eu disse aqui, você compra pela Ondaçu, tá bom? Nós temos um recadinho rapidinho aí, ó, que vai entrar no meio do vídeo. Se liga só. Só para dizer que, mais uma vez, é culpa do Ferréz, esse trabalho lindo da Comic Zone, Ferréz e o Thiago. É muito bom rever essa brincadeira que foi o Astronauta. Para mim foi uma brincadeira, uma provocação com os meninos por quem eu tenho muito carinho. O Flávio, o Saíque, o Olavo eu conheci depois. Mas estou muito feliz que vai sair nessa edição tão linda, tão bacana, ter um arquivo com fotos também. Foi tão divertido fazer. Estou muito feliz por todo esse carinho e essa homenagem que o Ferréz e o Thiago e a Comic Zone têm por mim e pelo meu trabalho. Ferréz, e o Chupetim? Beijo, gente. Obrigado. Aproveitando que o homem cobrou o Chupetim, que é um boneco, continuando a série que a gente está fazendo pela Porco Velha Toys, uma empresa que eu montei de bonecos, né? O primeiro boneco foi esse aqui, ó, o John Mads. Esse aqui é a versão no ar, já é o segundo, né? Porque o primeiro é a versão normal, que está aqui atrás, aqui, ali, ali, ali. E a gente está lançando uma versão no ar, certo? Está aí o link também da Porco Velha, o Instagram, para você seguir lá. Você pode comprar pela Onda Sul também, certo? Fortalecer essa iniciativa toda feita no Brasil, beleza? Eu acho que eu já me estendi demais, né, rapaz, por hoje. Eu sei que muita gente quer tocar a ideia daquelas tretas que a gente dá e pá. Mas aí, irmão, já foi declarado e já era, tá ligado? Agora, deixa a rua e resolve. Fica tranquilão, que o importante é nós fazer livro e quadrinhos, tá bom? Não nos preocupa, não. Ó, quem quiser comprar os outros livros, inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo só para mostrar os bagulhos, né, mano? Esses livros da Selo Povo, certo? Quem quiser comprar os livros que a gente está vendendo pela Selo Povo, os meus títulos, inclusive, né? O My Way eu fiz um prefácio pesado para o autor Valo Velho, que fala sobre a cultura punk. O Cronista de um Tempo Ruim são os meus textos na cara dos amigos e mais alguns textos inéditos. Edição capa dura, certo? Que para mim tem uma edição capa dura, eu tive que montar a editora, né? E os ricos também morrem, que é o meu livro de contos, beleza? Qualquer um desses também você compra pela loja da Onda Sul, além dos artigos pesadão. Olha essa blusa aqui, ó, desenhada pelo Alexandre Mais. Sai louco, rapaz. Vários artigos pesados. Caicão, põe umas roupas aí da Onda Sul aí para os pessoal verem aí o que nós produzimos aqui direto do Capão Redondo. Além das camisetas, dos chaveiros, das blusas, das calças, tudo criado aqui, beleza? E se você é de outra região, você pode comprar os produtos da Onda Sul também, que nós montamos há 22 anos atrás, rapaz, essa marca. Você pode comprar nas lojas Estrela. Vou deixar o link da Estrela também aí, das lojas Estrela. Você pode comprar em qualquer loja Estrela. Tem uma coleção exclusiva criada para meninas e meninos, tá ligado? E todo o movimento LGBTQ+. Também a gente fez uma coleção lá pesada para vocês. Tá bom? Frequenta a loja lá, dá uma olhada. Tamo junto. Se cuidem. Não vai para a grupo, que a pandemia não acabou. E é nóis, rapaz. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.